Taiwan revela seu primeiro submarino construído totalmente localmente. Bem-vindos ao Notícia Militar. Hoje, mergulhamos nas águas profundas da inovação taiwanesas, à medida que o serviço silencioso de Taiwan acolhe um novo amanhecer com a tão esperada inauguração de um submarino construído inteiramente em solo taiwanês. Em 28 de setembro, a Marinha da República da China, ROCN, oficialmente batizou o primeiro submarino de defesa indígena, IDES, o futuro RUCS Raikung, SS 711. Aproveitem para se inscrever e dar um like, pois isso é crucial para sustentar a produção de conteúdo. Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum detalhe. A escolha do nome é repleta de significado, com, rai, referindo-se ao, mar, e, kung, elegante referindo-se à ilha de Taiwan. Essas palavras também evocam a grandiosidade, o sigilo e a imprevisibilidade, características essenciais para uma nova classe de submarinos de ataque. A Marinha da República da China, ROCN, atualmente opera uma frota de quatro submarinos, incluindo dois da classe Hailang, construídos na década de 80 na Holanda, e dois da classe Haixi, convertidos da Marinha dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial na década de 70. Notavelmente, o ROCN Raichi, SS 791, é o submarino em operação mais antigo do mundo, com cerca de 80 anos de serviço. O programa IDES foi lançado em 2016 para modernizar essa frota diversificada. A construção do Haikung começou em 24 de novembro de 2020, no estaleiro CSBC de Kaoziuang, como parte da política, navio doméstico, construído internamente. Este submarino servirá como protótipo para futuros navios da mesma classe, com até sete previstos. O Haikung apresenta uma configuração que parece evoluir da classe Dativaurus, com um casco híbrido simples, duplo e características notáveis, como o leme em forma de X. Ele é equipado com seis tubos de torpedo, ocultos durante a cerimônia de batismo. Apesar de ser um submarino doméstico, muitos de seus principais sistemas e subsistemas críticos são fornecidos por empreteiros estrangeiros com vasta experiência na indústria submarina. A exposição de tecnologia aeroespacial e de defesa de Taipei deste ano destacou a contribuição da L3RES, que fornece uma variedade de produtos para o programa IDES, incluindo sistemas de optronicos, ESM, radar e mastros de comunicação, bem como o sistema integrado de comunicação e o sistema integrado de gerenciamento de plataforma. O coração de combate deste submarino é o sistema de sonar esférico da RTX, anteriormente de Raideon, juntamente com outros conjuntos de sonares baseados na arquitetura do sistema de sonar modular escalável, MS-3. Surpreendentemente, o IDES optou por não incluir um tal de Array em seu design, uma decisão estratégica para evitar grandes modificações no projeto existente. Originalmente planejado com o sistema de contramedidas de torpedoes EOKA, produzido sob licença da Asselsan, a situação política levou a uma mudança de planos. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Xung Shan desenvolveu um sistema de contramedidas de torpedo doméstico, integrando-o ao IDES com dois cartuchos de seis tiros em cada lado do submarino, permitindo que o IDES combata torpedos teleguiados ativos e passivos com uma capacidade de soft-kill impressionante. Este submarino simboliza não apenas a segurança de Taiwan, mas também seu compromisso com a inovação e a tecnologia de ponta na proteção de suas águas territoriais. Mantenha-se informado, porque este é apenas o começo de uma nova era para a ROCN. Fiquem ligados no Notícia Militar para mais atualizações sobre esse e outros assuntos. E não se esqueça de dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, pois, isso é crucial para sustentar nossa produção de conteúdo e nos ajuda muito. Deixe seus comentários abaixo compartilhando suas opiniões. Obrigado por assistir ao Notícia Militar. Até o próximo vídeo.